A maioria ali, até no... Você usa em pontos estratégicos, enche... Mas aí numa guitarra, você já... Você não é só o... Você já consegue mais que tocar mais do que o tempo inteiro, né? Você não é só o tecladista, Marv, você é o cara da gaita também. Tá, às vezes, né? Às vezes a gente mete o beijo na gaita lá. Como é que tu viu essa gaita aí, Vaito? Ah, velho, essa história é uma história muito louca, velho. Do nada, você sofrer... Não, porque você não toca só uma gaitinha, você vai lá na frente e vira front-meia do caralho. Não, eu tento, né, cara? O que eu coloco com a gaita foi muito doido. Eu... Os meninos lançaram... A gente ia lançar uma música. E a música ia ser Não Dá, que é uma música de trabalho do 11 e 20 e tal. E ela... Os meninos... O Fábio, o nosso batera, falou assim... Cara, eu queria que tivesse uma gaita. Na música. O Fábio é um dos nossos compositores. O Vitor, o Fábio, o Marlos... Eu acho que o 11 e 20 tem isso como diferencial. A gente participa de todo o processo de composição e criação. Então, cria a nossa identidade, né? Mas voltando sobre a gaita. E aí o Fábio falou assim... Cara, eu queria que tivesse uma gaita. Só que o Fábio, ele tinha uma visão simplória da gaita. Tipo assim, aquela visão mais do tipo assim... Porra, sabe? Fã, 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 fã. Aquela parada tipo assim... Engenheiros do Havaí, igual o Humberto Guedes toca ali. Que é uma parada mais rítmica e menos melódica. É isso, né? Só soprada. E ele queria isso. Ele queria mais ou menos isso. Só soprada. Aquele som é um característico da gaita. Só que o Marlos falou assim... Cara, já sei. Vou mandar pro Milton Guedes... Caralho! Só pra ele. Marlos Guedes. Só. Milton Guedes. Simples assim. Vou mandar pro Milton Guedes pra poder ver se ele topa de gravar com a gente. O Milton Guedes pirou e gravou. E gravou não dá. E gravou ela com um puta de um solo... Com um puta de uma estrutura muito foda. A música gaita grita na música o tempo todo. É o Milton Guedes, né? Ela tá o tempo todo presente ali, né? E aí, fomos ensaiar. Aí chegamos no ensaio e falamos assim... E agora? O que a gente faz com a parada? Não dá. É lógico que não. É um instrumento totalmente acústico, né? Gaita totalmente acústico. Não dá pra você poder simular num teclado. Não dá pra você simular com um sample, não é verdade, né? Tipo, vamos gravar e vamos botar no sample da banda, pô? Porra, não é legal. É a mesma coisa que um guitarrista pegar e você gravar o solo de uma guitarra no sample. Só que não é legal. Ele falou, mas quem vai tocar a gaita? E começou, né? Aquele processo de exclusão. Cara, eu imagino a primeira coisa que vem na cabeça e eu ouvi o bichinho fazer. Não, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi isso. Mas imaginei. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei assim, ah, poxa, nos tempos que a gaita tá rolando a parada ali, o solo, o Vitor não tá cantando, talvez o Vitor pode, talvez, querer. Não sei. Mas imaginava que o Vitor também não ia querer porque eu conheço bem o Vitor. E sei que o Vitor, velho, ele não ia se dedicar pra poder fazer aquilo dali, sacou? Porque o Vitor, velho, ele é muito foda, velho. Ele é o cara, como ele mesmo diz, ele é muito dislexo, sacou? E eu começo a ver, imaginar ele tentando fazer um estudo de uma gaita e falando assim, ah, quer saber, foda-se. Vem, eu quero é cantar pra caralho, tocar pra caralho, mesmo, e vai tomando cú, sacou? E aí acabou que foi fazendo esse processo. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? De repente, todo mundo olhou pra mim assim. Esse Mery Sopra é filho da puta, velho. É foda, difícil pra caralho. É foda, difícil pra caralho. E no final, todo mundo olhou pra mim com aquela cara do tipo assim, sobrou atos, né? Eu falei, filhos da puta. E agora? Só que eu, cara, adoro um desafio. Piro num desafio. Você já tocava aquela escaleta, essas coisas? Não, mano, eu tocava escaleta, mas é um instrumento de tecla ainda, né? É um instrumento de tecla, né? É um instrumento de tecla, mas assim, aqui é a mesma coisa. É bem diferente a estrutura. Mas quando o moleque, quando eu fiz conservatório, eu toquei um pouco de falta transversa. E sempre gostei muito de falta transversa. Eu sempre gostei de instrumento de sobra, eu sempre tive um negócio, eu queria aprender uma época clarinete e tal. Aquela quedinha, né? Uma quedinha. Aí eu falei assim, cara, é o seguinte, eu vou tentar, falei com os meninos, eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque não era só um fan, 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 não era isso. Era um solo, né? Do Milton Guedes. Um grande pra caralho. Um grande, um grande pra caralho. As coisas que eram muito difíceis pra poder você dominar. Só que aí, cara, eu falei, cara, eu vou começar pelo princípio. E aí, como é uma gaita? Como é que funciona uma diatônica? Qual o tom que eu tenho que tocar? Como funciona? Eu fui estudando e estudando. A gaita tem um tom. É, tem que ter um tom. Eu nem sabia quando eu era... Porque eu tenho um amigo, o Lula da gaita, você vai conhecer. Através dele que eu conheci. Pra mim era uma gaita, você fazia tudo igual violão. Não. A gaita faz tudo. Tem acromática. Não, tem acromática. E realmente tocar em qualquer... Aí ele falou, não, eu tenho uma gaita de Dó, de Fá. Eu falei, caralho, então cada música eu uso uma ali e tem acromática que você consegue pra tudo. Mas ela também não tinha um tom muito específico, tem hora. Você tem que ir pra gaita. Isso. E você não toca com a gaita no tom da música. Depende do que você quer fazer. Exato. Na verdade, no caso do 11 e 20 dessa música, que você quer usar bastante as blues notes, né? A gatinha de blues e tal. Então você tem que usar justamente esses bands, essas paradas. Então você toca num outro tom. Entendeu? Você toca num outro tom da música. Eu toco na quarta da música. Então eu tenho uma gaita que tá na quarta do tom da música. Mas não vamos entrar nesse assunto chato. Vamos voltar pro assunto legal que foi me ferrar. Depende pra quem. É, depende pra quem. Que foi me ferrar aprendendo a tocar a música. O que que eu fiz, cara? Cheguei em casa, botei a música e falei, vou tentar tocar. Vi que não conseguiu sair nada. Aí eu entrei em contato com o Luciano Batista, cara. Gaitista daqui de Juiz de Fora. Daqui de Juiz de Fora. O monstro. Eu acho que ele foi professor do Lu, eu acho. É, com certeza deve ter. Ele foi professor de todo mundo aqui em Juiz. E aí ele falou comigo, mano, é assim que funciona. Você tem que aprender a respiração, posição, bocadura, coisas do tipo. E aí eu falei, beleza. É, com que também dá nota, né? É, com certeza. Pra tentar tomar um som alto pro praio. Exatamente. Aspirando e... No mesmo orifício ela dá um som. Respirando e... Exatamente. E aí acaba que ele falou comigo, falou assim, mano, tenta fazer uma parada aqui. Sopra, é o bocadouro certinho, eu quero uma casa só. Só que, cara, eu suprei e na hora que eu fui puxar o ar, sem querer, eu não sei como, eu meti um band, velho. E ele falou assim, calma. Já tá passando pro band? Você fez um band, cara. Nem ensinei. Aí eu falei assim, como assim, ele falou, mano, tem aluno meu que fica três, quatro meses aqui pra poder conseguir dominar essa técnica do band. Porque tem aquela questão do ar quente que você solta, né? A forma de você puxar a posição da língua que faz ter o band, né? Então eu falei assim, olha... A gente tem que dolar algumas notas. Na gata do orifício desse tamanho, como é que você isola um forifício? Exato. Sem só pra usar. A embocadura é muito difícil. A embocadura é muito difícil. É a parte mais complicada que eu senti ali. Você pega a embocadura. Põe a embocadura, você toca uma nota só, ou fazer o doble mesmo, quando é necessário, porque é muito necessário na gata você fazer o uso de duas notas, né? E aí eu falei assim, cara, isso pode ter um futuro. Ele me passou as primeiras notas, mano, do que eu tinha que fazer. Fui pra casa, botei no meu sol... Amanheceu eu fazendo solo. Foi quase isso. Amanheceu eu fazendo solo. Eu fiquei um mês estudando oito horas todos os dias. E o foda é que você já tinha um desenho pra tirar, né? Que você tinha que pegar exatamente o que eu queria. E eu não foquei na parte teórica e na parte técnica total. Eu falei, cara, eu tenho que tocar música, porque daqui um mês a gente tem programa de televisão pra poder fazer, e eu tenho que estar tocando. E como é que a gente faz, né? Focou especificamente num desenho. Mano, eu fiquei um mês, oito horas por dia. Num desenho, fazendo aquilo ali. Eu ficava... Horas, horas e horas e horas. Mudava pra próxima parte. E fiquei isso durante um mês. Aí foi engraçado. Fomos ensaiar. Fomos ensaiar. Aí chegamos no ensaio... Um mês? Ah, um mês depois. Um mês depois, pouco mais de um mês depois. Fomos ensaiar, aí chegamos no ensaio... Vamos tocar música, vamos tocar música. Fui pegar o microfone, né? Aquela coisa nervosa, é claro. Porque a primeira vez eu tava tocando com a banda, né? Mas já tinha ensaído bastante em casa, né? Cara, na hora que eu dei o primeiro band, a música já começa com um band, né? Já começa na cara. Na hora que eu comecei o primeiro band, deu tipo assim, uns dois, três compasso pra frente. O mouse parou de tocar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, velho, você achou o seu instrumento, irmão. Que porra é essa? Que loucura é essa? Era você que tava tocando isso mesmo? Eu falei assim, porra, mano, tô há um mês. Oito horas por dia. O que que eu vi você a primeira vez fazendo? Parecia um negócio super natural. Eu falei assim, cara, eu imaginei que você tocava até lá. Há muito tempo o gaita paralelamente. Agora eu vou arriscar já, porque eu já estou... Eu imaginei que você, inclusive, tinha proposto colocar gaita na música. Não, não foi, cara. E tipo assim, foi um desafio... Ou seja, botaram no seu... É, no meu. Mas foi um desafio, cara, que foi genial. Foi genial. Me mudou como músico. Porque eu percebi que a percepção musical que você tem quando você já toca um outro instrumento, quando você já tem essa noção musical, te ajuda muito a aprender um outro instrumento. Apesar de ser um instrumento bem diferente, sacou? E como eu tinha um desafio, que já tinha um programa da Fátima Bernardes que a gente ia gravar... E a gente sempre lança músicas na Fátima Bernardes. A gente tem o recorde de Fátima Bernardes, com certeza. Eu acho que a gente foi 13 vezes, 12 vezes, uma parada assim. E eu falei assim, cara, como é que vai ser? Televisão, Globo, Rede Nacional, a câmera me filmando. Primeira vez que eu tinha um certo protagonismo. Não, isso é outra coisa que eu ia falar. Porque, tipo assim, você conseguir dominar a gata já é uma parada surreal, sensacional. Mas você manja das malemolências. Porque na hora que você chega na hora de ser o protagonista, você sabe ser o protagonista. É maneiro, porque assim, você não fica no teu cantinho tocando a gata. Você sabe que você tem que ir pra frente. Mas me forçaram, tá? Mas ficou maneiro pra caralho. Tem que admitir que no começo eu falei, cara, eu vou tocar quietinho aqui na mina, não instrumento do domínio. Mas era com segurança. Exatamente, não instrumento do domínio, não instrumento do domínio na minha. É porque você não queria ir pra insegurança. O Victor já falou, não, não. Você vai vir aqui pra frente do palco comigo. Agora você vai fazer um solo que você nem saiu direito. Vai lá que tá lá na frente e sai tudo errado. E como eu tive que aprender na prática mesmo como funcionava, então eu perdi esse medo muito rápido. E como meu primeiro desafio foi um programa de televisão, irmão, aí eu falei, ah, depois disso daqui, tranquilo. E aí a gente gravou o Fátima Bernardes, cara. Eu lembro exatamente do cara da câmera, lá que a gente foi passar o som, o cara já ficou assim, caralho. Porque a gata chamou muita atenção. Chama, é, instrumento. E eu não tô acostumado a ter esse protagonista. É um som que as pessoas não ficam se dando conta, mas todo mundo adora. Todo mundo adora. Agora fica pensando em casa, ah, quero ouvir gata, mas na hora que ela escuta, fala, caralho, eu adoro essa música. É um instrumento que tem uma peculiaridade muito grande, né? Esse band, né? A gente chama de um choro, né? O choro da gata. Isso é muito roxo. Aquela roquidãozinha. E dá aquela noção do blues também, né? Exatamente. E aí tocamos. E logo depois, aí tem um evento que eu acho que é o mais maneiro. Esse mudou a minha vida mesmo. Mudou. Mudou como músico mesmo. Porque foi uma das primeiras vezes que eu senti, mesmo depois de tantos anos, anos e vinte, eu senti aquele clamor do público mesmo, assim, sacou? Que a gente foi tocar no Planeta Atlântida, cara. É a minha te perguntar isso. Mano. Mudou. 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 Mudou.